Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou dar uma dica muito especial aqui pra vocês, porque eu acabei recebendo vários e-mails dos meus alunos, porque eles estavam com dificuldade de acesso no site comunidadeweb.com.br. E aí eu fui fazer o acesso aqui também e não consegui acessar o site. Fiquei cabreiro, falei, poxa, o site fora do ar não pode, né meu filho? Fiquei ó, entrei em contato com o datacenter que hospeda a comunidade web, eles fizeram vários procedimentos e falaram que estava acessando normalmente. Eu falei, meu filho, não está acessando cara, presta atenção. E aí eles fizeram mais testes e perceberam que estava com problema na rota DNS do provedor da banda larga Net e Vivo, ok? Então eu chamei algumas pessoas também no message lá do Facebook, perguntei se eles estavam acessando, falaram, Falcão, aqui está acessando. O outro lá falava, não, aqui não está. Então com certeza, pra quem estava tendo acesso normalmente na comunidade web, utilizavam outro provedor de acesso à banda larga, tá certo? E aí, pra resolver esse problema, eles me passaram um procedimento bem bacana pra utilizarmos o DNS do Google. Inclusive o acesso fica muito mais rápido. O que que acontece? Quando você contrata uma banda larga, ele já está configurado automaticamente pra você não mexer nada de DNS, né? Já pega lá o IP tudo certinho, o DNS fica tudo correto. Mas, se tiver algum problema, como a gente está tendo aqui, e esse problema ocorre por quê? Porque simplesmente está tendo um congestionamento nesse DNS do seu provedor. E pra que isso não aconteça, você pode utilizar o DNS do Google. Isso mesmo. E você vai perceber que o acesso aí à internet, você vai digitar lá, por exemplo, UOL, comunidadeweb.com.br, globo.com, vai ficar muito mais rápido, utilizando o DNS do Google, tá certo? Então pra que você possa fazer isso, é muito simples. Vem aqui com o Titio. Qual procedimento você vai ter que fazer? Muito simples. Você vai clicar aqui no botão iniciar, vai vir em painel de controle, e você vai aqui, ó, central de rede e compartilhamento. Vai abrir aqui essas configurações, né? Rede de configurar as conexões. Você vai clicar aqui na sua conexão, dá um clique, vai abrir aqui o status do Wi-Fi, ou se você estiver utilizando via cabo, não tem importância, beleza? E aí você vai vir aqui em propriedades. Em propriedades, você vai baixar aqui, ó, na barra de rolagem, e vem aqui em PV4 e clica em propriedades. Olha lá, já está aqui, ó, obter endereço de IP automaticamente. É que quando faz a instalação da banda larga, como eu falei pra vocês, já instala automaticamente pra gente não se preocupar com isso. E aí o que que acontece? Muitos clientes acabam ficando congestionados, e aí você acessa alguns sites, e outros não. Pra resolver isso, vamos utilizar aqui o DNS do Google. Vem aqui com o Titio novamente. Pra isso, você vai clicar aqui, ó, usar os seguintes endereços de servidor DNS. você vai colocar 8, 8, 8, 8, e aí embaixo, 8, 8, 4, 4. E clica em OK. Desce a barra de rolagem, e vai aqui em PV6, propriedades, usar os seguintes endereços de servidor DNS, e você vai digitar lá 2001, 2.4860, 2.4860, 2 pontos, 2 pontos, 2 vezes, 8, 8, 8, 8. Vamos lá pra baixo, 2001, 2 pontos, 48, 60, 2 pontos, 48, 60, 2 pontos, 8, 8, 4, 4. E clica em OK. Olha lá, deu um erro aqui, acho que eu digitei algum errado. Deixa eu verificar aqui, 2001, 48, 60, 48, 8, 6. Ah, sim, aqui, ó, dois pontos, dois pontos novamente, são duas vezes, tá? Clica em OK, aí, aceitou. É interessante acontecer esses erros, que a gente possa solucionar aqui, né? E eu vou acessar aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Aí sim, agora acessou tranquilamente o site Comunidade Web, e você vai perceber que o acesso tá muito mais rápido. Não só no nosso site, mas qualquer outro site que você entrar, UOL, Globo, o site que você tá acostumado a navegar aí tranquilamente, beleza? E aí, o que que acontece? Se tá tudo perfeito pra você, se você mesmo assim quiser mudar o DNS, é interessante que você mude, pra que você não fique dependendo exatamente do DNS do seu provedor. E você vai sentir uma melhora muito grande na velocidade dos sites que você estiver navegando, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe pra que outras pessoas possam conhecer esse processo. Acesse o nosso site aí, comunidadeweb.com.br. Nossas redes sociais, tem o Instagram, que é comunidadeweb, tem aí o Facebook Comunidade Web 1, e se você estiver vendo pelo Facebook, tem aí o nosso canal, se inscreva, youtube.com.br barra comunidadeweb, beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!